Estão ligadas as nossas vitórias, você pega o Espírito? Que Espírito é esse? Claro que é, diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2024, prepare-se para atravessar o Jordão e possuir a sua terra prometida. Diga, eu creio nisso e tenho caminhado para isso. E vou terminar esse ano como o melhor da minha vida. Até então, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se por gentileza, graças a Deus. A sabedoria tem duas mãos. E nós já falamos algumas vezes sobre isso. Na mão direita tem vida longa. Na esquerda, riquezas e honra. É o que dizem as escrituras. A definição para a sabedoria é, na verdade, fazer boas escolhas. É a qualidade inspirada por Deus. Para saber julgar ou discernir corretamente com prudência. Moderação, temperança, sensatez e reflexão. É o conhecimento justo das causas. Fazer escolhas corretas. A sabedoria ou a falta dela pode determinar o sucesso ou fracasso de uma pessoa. Da vida de uma pessoa. A vitória ou a derrota. E sabedoria começa com o temor a Deus. Então, se você tem sabedoria, é porque você teme. Se você teme, você tem sabedoria. Que essa reverência, esse respeito pelo Senhor. O livro de provérbios é um livro que fala muito de sabedoria. Mas é a sabedoria de Deus para a nossa vida. É o que Deus fala. De como nós devemos viver e conduzir a nossa vida. A sabedoria de Deus é espiritual. E ela é perfeita. E nós precisamos dela. Quando nós falamos de sabedoria, nós estamos falando de Jesus. Porque a Bíblia fala que Jesus é a sabedoria de Deus. Tudo foi feito por Ele, para Ele. E dEle vem tudo o que nós precisamos. A sabedoria humana, ela é imperfeita. Rasa, limitada. Você olha a vida do ímpio, com a sua sabedoria. Ele possui uma compreensão distorcida. Acerca da sabedoria de Deus. Uma vez que ele vive imerso no pecado. Por isso que a Bíblia adverte, não se engane, nem se deixe enganar. Nós precisamos da sabedoria de Deus. Para entender seus planos, que são mais altos do que os nossos. Então, eu fiz uma pequena lista para seguir em frente. Orar é ser sábio. Falar pouco e ouvir mais é ser sábio. Não viver na casa do próximo, Diz a Bíblia. É ser sábio. A Bíblia orienta Nem sequer você ser um fiador de alguém, Porque no final Vai ter confusão. Não ser preguiçoso, é sábio. Prudência é sabedoria. Quando você vê uma pessoa agindo de forma imprudente, Você sabe que ela está agindo de forma tola. Não ser precipitado. Porque Deus não é obrigado a terminar o que não começou. Comer demais Não é sábio. Não aproveitar A oportunidade, o tempo que você tem Para fazer o que Deus está colocando diante de você É falta de sabedoria Tem coisas que Deus coloca na nossa frente No nosso caminho Que é o que nós temos ouvido muito O espírito do tempo O que Deus está falando agora? O que está nos direcionando a fazer agora? Não se associar com pessoas Desalinhadas de Deus É sábio Que tem um caráter deformado É você E você sabe Guardar o seu coração Acima de tudo Guarde o seu coração Porque dele depende toda a sua vida Talvez seja Esse aqui é o versículo Mais importante Acima de tudo Guarde o seu coração Porque dele depende toda a sua vida Andar em humildade E sinceridade é ser sábio Porque antes da honra Vem a humildade Deus está procurando pessoas Ele promove Ele dá favor Aos humildes Ele está à procura de gente sincera Ele não suporta a falsidade Não gastar Demais Saber Ser um bom mordomo Saber administrar É ser sábio Fugir da aparência do mal Só de ter aparência Eu não preciso chegar perto Eu já vi que é mal É sábio José É um exemplo Ele ficava longe da mulher de Potifar Não ser precipitado Não se acostumar com as bênçãos Como Israel Israel se acostumou com as bênçãos Você imagina quando Deus deu maná para Israel O pão do céu Que coisa incrível Mais tarde esse povo chamou o maná de comida miserável Não corromper a sabedoria A Bíblia fala que a sabedoria De Lúcifer foi corrompida Ou seja, ele teve uma sabedoria Mas ela foi corrompida Nós vamos ver Que o próprio Saul Teve atitudes sábias Mas foi corrompida E o grande Salomão Permitiu que sua sabedoria fosse corrompida E é impressionante quando você Se afasta de Deus Como você vai precisar de muitas coisas Você sabe que eu sei quando Uma pessoa está longe de Deus Ela já está se afastando É quando ela precisa de muitas coisas Porque uma coisa importa Mas quando uma pessoa Começa a se afastar de Deus Ela começa a buscar muitas coisas Para a vida dela Nada mais satisfaz É comida demais É entretenimento demais É comprar demais É eventos demais É tudo muito Ela nunca está bem Você já sabe Ela está tentando suprir Uma coisa que só Deus pode suprir E eu posso ler para você Eu tenho um respaldo bíblico para isso Que é a história de Salomão Que você encontra em Eclesiastes Quando ele tirou Deus Do centro Agora ele precisava de muitas coisas E nada estava bom Nada Sua sabedoria foi corrompida Ele estava tão cego Que ele dizia Estou sendo orientado pela sabedoria Que sabedoria Humana Já não era mais a de Deus Ouvir A voz da sabedoria É andar em sabedoria Porque muitas pessoas Ouvem a voz da carne E a voz da afeição Às vezes A pessoa pode gostar Tanto de alguém Que ela Deixa de agir Por sabedoria Com sabedoria Porque está apegada Emocionalmente A alguém E ela não faz O que ela tem que fazer Não faz E o menino crescia Se fortalecia Em espírito Cheio De sabedoria E a graça De Deus Estava sobre ele Jesus Crescia De todas as maneiras Porque esse é o normal Crescer Você começa a andar com o Senhor Você cresce A sua estatura espiritual A sabedoria O seu relacionamento Com Deus Você olha Para uma criança Por mais que você goste Daquele bebê Gordinho Gostosinho Você sabe Que ele não pode Ficar a vida inteira Naquele lugar A gente fala Quando ele está Com aquele bebezão Gostoso E quer brincar Eles são muito engraçadinhos E por um lado Você Quer ter aquilo Mas por outro Você sabe Ele precisa Crescer Imagina Se os nossos Filhos Fossem eternos Bebês Faz sentido isso? Não E a Bíblia Vai usar muito Essa ilustração Para trazer Para nós Porque o normal É que ele Cresça Ele ande Ele coma Sozinho Ele ganha Independência E você E você Vai vivendo Todas as Fases Então você Vai ver Jesus Naquele episódio Em que ele se perde Dos pais Ele vai para o templo E você vê ele Respondendo Com 12 anos Aos mestres Da lei E eles ficaram Encantados Com ele Com a sabedoria Dele Está escrito Eles ficaram Encantados Com a sabedoria Dele Fizeram Perguntas E perguntas Ficaram Encantados Aí os pais Encontram Ele E ele Era mais Sábio Que os pais Mas ele Era obediente Diz a Bíblia Aos seus pais Porque ser Obediente Aos pais É ser sábio Honrar Os pais É ser sábio Então o crescimento De Jesus Não foi só Na estatura Física Foi espiritual Foi em sabedoria Foi em espírito Porque uma pessoa Pode crescer Só no tamanho Pode E a cabeça Dela nunca evoluir É o que acontece Com muita gente Ela cresceu No tamanho Mas ela ainda Age como filho Não é feio Enquanto você encontra Uma pessoa Já com seus 40 anos Que ainda age Como um filho E aí às vezes É Eu já encontrei Homens que o casamento Estava dando errado Porque Ele queria ser filho Da esposa Ele agia Como um filho Ela tinha que fazer Por ele Agora Pessoas normais Não tem atração Pelo filho O casamento Não dá certo Deixar ao pai E a mãe Unir-se A sua mulher Ao seu marido E agora Você sai Da condição De filho De filha Para ir Tomar conta De uma Construir Uma família Onde agora Você vai ser pai E você vai ser mãe Você vai Ser o marido Você vai ser a esposa E cada um Vai ter que agora Enfrentar Os seus desafios E amadurecer Amadurecer Porque por uma vida Você foi Filho Agora Você tem que aprender A ser Um marido Uma esposa Um pai Uma mãe É assim A evolução Da vida E vai chegar O momento Que você vai ter Que aprender A liberar Seus filhos Também A emancipá-los E deixá-los Construir a vida Deles Para que eles Sejam realizados E não frustrados Porque se você Impedi-los De crescer E de viver Os tempos Os ciclos Eles serão Infelizes Que essa sociedade Bagunçada Que nós temos visto Que as pessoas Não querem Egoísta Edonista Que as pessoas Não querem Compromisso Sem sabedoria Nenhuma Por que elas querem Só um cãozinho E não querem Filhos Porque elas são Egoístas Elas não querem Responsabilidade Por que que você Encontra Esses artistas Principalmente em Hollywood Isso acontece Muito Mulheres que não Querem Querem filhos Mas não querem Gerar os filhos Então Elas contratam Uma barriga De aluguel Tem uma coisa Mais egoísta Do que isso Você consegue Encontrar algo Mais egoísta Do que isso Eu quero um filho Mas eu só quero ir lá Buscá-lo E ainda vou ter Alguém Para me ajudar Para cuidar E eu quero ele Só bonitinho Para eu ver Alguns minutos Tirar foto Para o Instagram E depois segue Então Colocam esse Embrião Nessa barriga De aluguel Pagam Para ela gestar Esses nove meses Depois vão lá E buscam só Ah, está na hora de nascer Vão lá buscar Eu tive um filho Mas eu não gerei Esse filho Por quê? Ah, porque Dá muito trabalho Porque vai deformar Meu corpo Porque vai no Sei lá O motivo por trás É uma coisa chamada Hedonismo A ideologia mais Destrutiva Para as famílias Terrível Terrível E aí Você vai Vai abrindo o leque Você vê a falta De visão A falta De sabedoria As pessoas Vão vivendo Aí perguntam Por que elas Estão tão infelizes Egoístas E toda pessoa É egoísta É uma pessoa Infeliz E é uma pessoa Tola Ela não tem sabedoria Nenhuma Para a vida A rainha Do sul Se levantará No juízo Contra essa geração E a condenará Pois ela Veio dos confins Da terra Para ouvir A sabedoria De Salomão E aqui Está algo Que é Maior Do que Salomão Está alguém Que é maior Que Salomão Então O senhor Falou Ó A rainha Do sul A rainha de Sabá Andou uma longa Distância Para ouvir A sabedoria De Salomão E ela Vai condenar Esta geração Olha só Ela vai condenar Porque esta mulher Saiu dos confins Da terra Para Fez uma viagem Tão longa Para ir lá Ouvir a sabedoria De um homem E vocês Estão diante Daquele Que é maior Que Salomão Eu sou muito maior Do que Salomão E vocês Estão Desprezando Então você Vê que Nós vamos encontrar Muito isso Em Hebreus Fala que Noé Ele condenou O mundo antigo Quando uma pessoa Vai lá E ela Faz O que todo mundo Está dizendo Que não dá Para fazer Que é difícil Demais Ela condena O restante Porque ela Prova Para todo mundo Que é possível Se você realmente Quiser Noé Provou Que era possível Ser fiel E viver Uma vida A parte De tudo aquilo A rainha Do sul O senhor Diz Que ela Ia condenar Aquela geração Pela atitude Dela De fazer Um sacrifício Tão grande Para ouvir A sabedoria De um homem Estava ali Alguém Que era maior Do que aquele Homem Que ela pagou Um preço Tão alto Para ir ouvir Tão alto Porque desde Criança Você conhece As sagradas Escrituras Que são capazes De torná-lo Sábio Paulo estava Falando Com Timóteo Você desde Criança Você conhece As sagradas Escrituras Que são capazes De torná-lo Sábio Para a salvação Por meio Da fé em Jesus Cristo O que é capaz De tornar Uma pessoa Sábia A palavra De Deus Você não Vai encontrar Sabedoria Em outro lugar Sabedoria Adquiridas Em livros É uma sabedoria Humana No banco No banco de escola Humana Você precisa Da sabedoria De Deus Que te ensina Como viver Como construir Uma vida Sólida Que nada Nem ninguém Vai poder derrubar A Bíblia É um livro Não é um livro De religião Sobre religião É um livro Sobre princípios Ela fala Sobre tudo Como você Constrói Uma família Poderosa Um casamento Poderoso Você constrói Uma vida Financeira Poderosa Uma nação Poderosa A Bíblia A Bíblia Fala sobre tudo Sobre tudo Você aprende A conduzir A sua vida Lendo as escrituras A longa vida Se encontra Na sua mão Direita Na sua mão esquerda Riquezas e honra Seus caminhos São caminhos Agradáveis E todas as suas Veredas São de paz Ela é árvore De vida Para quem A abraça Quem a ela Se apega Será abençoado A sabedoria Tem duas mãos Salomão Ele teve A mão Esquerda Mas ele não Teve a mão Direita Ele teve Riquezas E honra Sabedoria O princípio Da sabedoria E temer a Deus Mas ele não Teve a mão Direita Porque Ele foi Se perdendo Então Ele acabou Afetando A longevidade E a sabedoria Na mão Direita Se você Anda Com base Na sabedoria De Deus Na sua mão Direita Você vai ter Vida longa Na esquerda Riquezas E honra Ou seja Mais uma vez Você não Persegue Persegue Tantas coisas Que eu vejo As pessoas Perseguindo Você persegue A Deus Honrar a Deus Obedecer a Deus Se submeter A Deus Se você Obedecer Deuteronômio 28 Essas bênçãos Te acompanharão Se você Buscar a sabedoria Que começa Temendo a Deus Você vai ter Vida longa Riquezas E honra 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 Isso aí Ela tem duas mãos Você persegue A sabedoria Que começa Começa Temendo a Deus Então Eu fico Perseguindo A longevidade E todo dia Tem um segredo Da longevidade O segredo Da longevidade Começa Temendo a Deus Eu quero Dinheiro Eu quero A honra Começa Temendo A Deus Que é A sabedoria Se eu Perseguisse A sabedoria Que começa Temendo A Deus Eu estaria Desfrutando Dos benefícios Da sabedoria Você vê Por isso que Jesus Falou Uma coisa Importa Porque quando você Busca a coisa Certa Ela traz Tudo Para você Por isso que o próprio Sábio Terminou o livro De Eclesiastes Dizendo Tema a Deus Porque é o essencial Para a vida do homem Depois de ter experimentado Tudo Ele disse Tema a Deus Porque quando você Teme a Deus Você atrai Tudo Vem junto É a chave A chave Da longevidade Da riqueza E da honra Começa com temor Ao Senhor Que é a sabedoria O livro Mais antigo Qual o livro Mais antigo? Hã? Hã? Eu não ouvi O livro De Jó O livro De Jó Você falou Para dentro Eu não ouvi Você ainda errou É o livro De Jó O livro Mais antigo Olha o que Que o livro Mais antigo Fala Mas onde se pode Achar a sabedoria Onde habita o entendimento Que é a inteligência Então sabedoria e inteligência Onde é que habita? O homem não percebe O valor da sabedoria Ela não se encontra Na terra dos viventes Você não vai encontrar Assim homens No mais sábio No mais isso Aquilo Quero ouvir Aquele lá Eu quero aquilo Disse então Ao homem No temor Do Senhor Está a sabedoria E evitar O mal É ter Inteligência E entendimento Então onde é que está A sabedoria Onde é que está A inteligência No temor Do Senhor Você vai encontrar Aqui na terra Dos homens Dos viventes Não Você está querendo Encontrar Numa pessoa Não Você vai encontrar Em Deus E você vai encontrar Pessoas Vivendo Isso aqui Mas a fonte Da sabedoria Dela É Deus Você ouve Uma pessoa Que está Cheia Da letra Cheia dela De conhecimento Humano Ela não te preenche Pode ouvir Ela fala 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 Não te preenche Você começa a ouvir Alguém que está Cheio do conhecimento De Deus Da sabedoria De Deus É um negócio Assim Aquilo te alimenta Você Quando você tem Discernimento Você percebe Que aquilo vai Te preenchendo Vai te preenchendo Aquilo sacia Porque a alma Ela tem fome Mas ela não vai conseguir Se alimentada De forma almática Porque é o espírito Governando E quando o espírito É alimentado Alimenta Essa alma Um espírito Subjugado É uma alma Faminta Que é um espírito Morto Então O livro de Jó Já 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 Estava apontando Não tinha nem Ninguém nem imaginava Na possibilidade De Salomão E já Estava apontando Para o caminho Da sabedoria Da sabedoria Onde é que eu vou Encontrá-la E onde que eu vou Encontrar a inteligência Eu vejo gente Ai eu quero saber Eu quero inteligência Onde que eu encontro No temor a Deus No temor a Deus Aí você vem Aqui ó O rei Salomão Foi a Gibeon Para oferecer Sacrifícios Pois ali ficava O principal lugar sagrado Ali ficava O principal lugar sagrado E ofereceu Naquele altar Mil holocaustos Tá bom O principal lugar sagrado Mas onde estava a arca Alguém lembra? Não ouvi Ou vocês falam Ou vocês não falam Onde estava a arca? Jerusalém Oh filhinho Foi rápido Jerusalém A arca estava em Jerusalém Então você vê Que ainda Antes dele ter Aquela visão Ele estava oferecendo Sacrifícios Mas ainda tinha Uma veia religiosa Nele Porque não dá Não faz sentido Se a arca A arca representa o que? A presença de Deus Está em Jerusalém O que que eu estou fazendo Em Gibeon? Eu estou em busca Muitas vezes De uma tradição De algo que A gente se acostuma Mas o que muda Nossa vida É a presença de Deus Ele foi Mas Deus nos ensina Só que depois disso aqui Depois da visão Que ele vai ter aqui Após oferecer o sacrifício O senhor viu O senhor viu Que a intenção dele Era boa Mas você vê Que tinha já Um desvio Que precisava ter sido Totalmente corrigido Em Gibeon Muita coisa Muita coisa Muita coisa eu sei Mas uma delas Sabedoria de Deus De Deus na minha vida Que é Jesus Salomão respondeu Tu foste muito bondoso Para cometer o teu servo O meu pai Davi Pois ele foi fiel a ti Olha ele fala O senhor foi bondoso Com meu pai Porque ele foi Porque ele foi E foi justo E reto De coração Olha como ele fala É a visão que ele tem do pai Tu sustentaste Grande bondade Para com ele E lhe deste um filho Que hoje se assenta No seu trono Agora senhor Meu Deus Fizeste o teu servo Reinar em lugar De meu pai Davi Mas eu não posso Eu não passo De um jovem E não sei o que fazer Olha a humildade Olha o coração De Salomão aqui Tu Teu servo Está aqui Entre o povo Que escolheste Um povo tão grande Que nem se pode contar Dá pois ao teu servo Um coração Cheio de discernimento Para governar O teu povo E capaz De distinguir Entre o bem E o mal Pois quem pode Governar Este teu grande povo Na Almeida fala Eu não passo De um pequeno menino Isso aqui Você vê humildade Ele entende Ele fala Ele fala com o coração Rasgado Ele mostra sabedoria Ao pedir sabedoria Discernimento Por entender Que ele não tinha Competência Para a oposição Que ele ocupava Ele está dizendo assim Eu dependo Do senhor Se o senhor não me der Sabedoria Discernimento Entendimento Eu vou fracassar O pedido Que Salomão Fez Agradou Ao senhor O que que Agrada a Deus Mesmo Gente A única coisa Que agrada a Deus A fé Você só tem Um jeito De agradar A Deus Ó Tem algumas coisas Que a gente nunca Pode esquecer Qual é o único Tipo de gente Que Deus Rejeita Orgulhoso E com a única Coisa Que agrada a Deus A fé Se você entende Isso Você já sobe Você vai para um nível Alto Deus só rejeita Gente orgulhosa E só tem um jeito De agradar a Deus Funcionar Como ele funciona Que é em fé Então Agradou a Deus Porque isso mostrou fé Só tem um jeito De agradar a Deus Quando você Mostra fé Revela fé Por isso Deus lhe disse Já que você Pediu isto E não uma vida longa Ó Deus Olha que coisa interessante Nem riqueza Nem pediu a morte Dos seus inimigos Mas disse Animento para Ministrar a justiça Quer dizer Você entendeu Que se você Tiver sabedoria Você vai ter Tudo isso Porque a sabedoria Tem duas Então se eu busco A sabedoria Eu não preciso O restante Vem junto Nem pediu a morte De seus inimigos Mas disse Animento para Ministrar a justiça Farei o que você pediu E lhe darei um coração Sabe e capaz De discernir De modo que nunca Houve nem haverá Ninguém Como você Também lhe darei O que você Não pediu Riquezas Riquezas e fama De forma que não Haverá reigual A você Durante toda Sua vida E se você Andar nos meus Caminhos E obedecer Aos meus Decretos E aos meus Mandamentos Como seu pai Davi Eu prolongarei A sua vida Que é O que a mão Direita dá Que foi essa Parte aqui Que ele Não teve Ele reinou Quarenta anos Ele morreu Cedo Ele poderia Ter vivido Mais Mas as escolhas Dele Encurtaram A vida dele O que que eu disse Então as nossas Escolhas Podem encurtar A nossa vida Você lembra Que o passado Está Está Completo E ele está A minha frente O futuro Está em Eu estou Construindo Ele Eu tenho A promessa Está diante De mim Eu posso Ter Eu te darei A vida Você vê que ele Largou pro final Essa parte aqui Ele disse Eu te darei A vida longa Se você andar Nos caminhos Do seu pai Essa parte Da sabedoria Você a terá Se você andar Nos caminhos Do seu pai Davi não foi Perfeito Mas os pecados Do Davi Não foram Do coração Então Salomão Salomão Acordou E percebeu Que tinha Tido um sonho Pois Depois Voltou A Jerusalém Pôs-se perante A arca Da aliança Do senhor Sacrificou Mais holocaustos Que ele tinha Sacrificado Em Gibrão Sacrificou Agora Mais Diante do senhor Em Jerusalém Diante da arca E apresentou Ofertas de comunhão Então deu um banquete Para toda A sua corte Aí O que que nós vemos? Um Salomão Que está onde ele deve estar Como ele deve estar Um Salomão Que tem tudo Agora Ele Ele mexeu Com o céu Ele atraiu Com o pedido dele Sábio Uma sabedoria Que ninguém nunca Tinha tido E ele começa A construir um reino O reino Mais glorioso O tempo Mais glorioso Aquele Aquele tempo De glória Aquele padrão Ouro Inclusive Literalmente Era tudo de ouro Era tanto ouro Ele transformou Em comum Prata e ouro Com pedra O cedro Era tão comum Quanto a Figueira Brava Era tanta glória Mas infelizmente Algumas pessoas Elas vão Num nível Muito alto E elas Não cultivam Aquilo Elas não Preservam Aquilo E elas começam Não Totalmente Devagar Elas começam A permitir Que a sua Sabedoria Seja Corrompida Ela começa A perder Um pouquinho De temor Aqui Mais um pouquinho Aqui E vai E ela Vai um pouquinho Mais na carne Um pouquinho Mais na carne Daqui a pouco A sabedoria Dela foi Totalmente Corrompida Ela está Totalmente Perdida E nem Está vendo Então a Bíblia Vai falar Muito O orgulho Vem antes Da destruição O espiritual Tivo antes Da queda Quando vem o orgulho Chega a desgraça Mas a sabedoria Está com os humildes O temor do Senhor Ensina A sabedoria Que é que ensina A sabedoria E a humildade Antecede A honra Então são escrituras Didáticas Que explicam muito bem A consequência De manter Um espírito Orgulhoso O caminho Inevitável Do orgulhoso Do que tem Um espírito Altivo É marcado Pela queda E destruição Por outro lado Onde há sabedoria Há temor Humildade Honra E assim por diante A Bíblia diz Que o Senhor Deu sabedoria A Salomão E Deus Deu a Salomão Sabedoria E muitíssimo Entendimento Inteligência E largueza De coração Você vê que o coração Desse homem Era um coração Generoso Inteiro Aberto Você lê um negócio Desse É Você pensa Meu Deus Como que esse homem Foi permitir Que algumas coisas Fossem ocupando O lugar De Deus Inteligência E largueza De coração Foram dadas A Salomão Largueza De coração Se refere A um coração Capaz De tolerar O ser humano Um coração Generoso Para com o outro Algo Que nos dias Atuais Meu Deus O céu Está faltando Demais Tão sábio Tão inteligente Um coração Tão generoso Que todo mundo Queria estar perto Dele E largueza De coração Como a areia Que está Na praia Do mar Eu não consigo Nem imaginar Isso Alguém Tem um coração Tão largo Tem uma largueza De coração Assim aqui Então nós Vamos morar Então põe a mão No seu coração E diga assim Eu quero largueza De coração Como a areia Que está na praia Do mar Que ousadia Não é? Senhor nós Precisamos disso E era a sabedoria De Salomão Maior do que a sabedoria De todos os do oriente De toda a sabedoria Dos egípcios E era ele Ainda mais sábio Do que todos os homens E do que Etã O israíta E do que Remã E Calcol E Darda Filhos de Maol E correu O seu nome Por todas as nações Em redor E disse E disse Três mil provérbios E foram seus Cânticos Três Cinco mil Mil e cinco Também falou As árvores Desde o cedro Que está no Líbano Até o isopo Que nasce Na parede Também falou Dos animais E das árvores E dos répteis E dos peixes E vinham De todos os povos A ouvir A sabedoria De Salomão E de todos os reis Da terra Que tinham ouvido Da sua sabedoria Era tanta sabedoria Era tanta inteligência Era uma presença Tão incrível Que ele foi passando Os sábios Da época Ele foi Crescendo As pessoas Queriam ouvi-lo As pessoas Vinham de todos Os lugares Para ouvi-lo Ele teve Um impacto Mundial Aí Dentre esses Você Vai ver Por que Que ele fala Aqui ó Remã Você vê No Salmo Oitenta e oito E no Salmo Oitenta e nove O Aqui ó Ele passou Etã E Remã Dentre esses Sábios E a gente então Tem que parar E buscar saber O que que esses homens Tinham Para serem tão sábios Mas Salomão Mas Salomão ainda Passou eles Aí você vem Para o Salmo Oitenta e oito De Etã Você vai para o Salmo Oitenta e nove De Remã E você vê A dependência De Deus Você vê que não Eles não eram Não foram apontados Como Alguns dos mais Sábios E que Salomão Passou Por acaso Esses homens Você leia Oitenta e oito Oitenta e nove Você vai ver Esses homens Dependentes De Deus Ou seja A dependência Mostra a sabedoria Eles se tornaram Pessoas sábias Porque eles Invocaram a Deus Porque eles Dependeram de Deus Eles não foram sábios Por nenhum outro motivo Se não Por causa de Deus Por buscarem a Deus Invocarem a Deus Dependerem de Deus Os nomes deles Estão aqui registrados Como Muito sábios Mas O Salomão Passou eles Mas eles ainda eram Muito sábios E aí você pergunta Você para Porque gente inteligente Sai em busca Peraí, peraí, peraí Por que que esses caras Estão registrados aqui Como pessoas tão sábias Eu preciso saber O que que eles fizeram Para serem tão sábios Ah Eles buscaram a Deus Eles dependeram de Deus Eles se submeteram a Deus Eles se humilharam Diante do Senhor Foi daí que veio A sabedoria deles Lúcifer Você lê em Ezequiel 28 Seu coração tornou-se orgulhoso Por causa da sua beleza E você Corrompeu a sua sabedoria Por causa do seu esplendor Por isso eu O atirei a terra Expus você Diante dos reis Para que o contemple Você era sábio Mas você permitiu Que a sua sabedoria Fosse corrompida Quantas pessoas Que um dia Foram sábias Mas foram permitindo Que a sabedoria Se corrompesse Um dia elas temeram a Deus Um dia elas estavam no lugar Que Era para elas Elas estavam fazendo aquilo Que elas foram chamadas Para fazer E o que que aconteceu Por que que elas Permitiram Qual foi o momento É aquela palavra Do Senhor Lembra onde você caiu Vê onde é que você caiu Volta lá Aqui olha aqui O Salomão Com a sabedoria Corrompida A gente tem que estudar Escrituras assim Tem muito assunto Dá para eu falar Sobre sabedoria Horas Mas Quando você lê Eclesiastes 2 Você vê O que acontece Com a pessoa Quando ela começa A ter a sabedoria A sabedoria vai se corrompendo E ela vai se perdendo Ou seja Como que a sabedoria Se corrompe Ela começa a perder O temor Porque o princípio Da sabedoria É temer a Deus Então quando ela começa A perder o temor A sabedoria dela Já está sendo comprometida Eu disse a mim mesmo Venha Experimente a alegria Descubra as coisas boas Da vida Mas isso também Se revelou inútil Mas ele já não tinha Tudo que era bom Que havia de melhor Mas eu quero mais Mas aí eu vi Que era inútil Concluir 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 que o rir É loucura Tá Tá se perdendo Não Já se perdeu Tá amargo E alegria De nada vale Alegraivos sempre Outra vez vos digo Alegraivos Mas claro Eu estou vazio De Deus As coisas começam As coisas simples Da vida Que rir Não é uma coisa simples A alegria Das coisas básicas Do dia a dia Não é A felicidade Não está Nas coisas simples Está A Bíblia Deixa isso claro Mas quando eu começo A buscar muitas coisas Então agora eu não vejo mais valor A minha vida fica complexa Complicada Decidir entregar-me ao vinho E a extravagância Vai dar problema Mantendo porém a mente orientada Pela sabedoria Ó a loucura Eu já estou na carne E não estou vendo Eu queria saber O que vale a pena Ah eu vou pagar Para ver Debaixo do céu Não Mas você foi chamado Para viver acima Não de baixo Acima Espiritualmente Nos poucos dias Da vida humana Eu mesmo estou dizendo Escuta São poucos Os meus dias E eu vou Não Eu não vou viver mais Para Deus Eu quero aproveitar Tudo aqui Ó a visão carnal Lancei-me A grandes projetos Lembra o que eu disse? Quando você se afasta De Deus Você fica muito faminto Porque a fome Não acaba Ela muda E agora você vai precisar De mais e mais 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 Gente Eu vejo as pessoas Que elas começam A prosperar Eu estou na lida Muitos anos E lidando com pessoas E vendo as histórias Elas começam a Estou dizendo Que é uma Que é uma regra Mas infelizmente Mas infelizmente a maioria Elas começam a prosperar Elas começam a se distrair De Deus E aí À medida que elas se distraem Elas precisam suprir isso Agora elas têm dinheiro Para suprir Então agora elas vão É o extremo É o extremo E elas precisam de mais É mais passeio É mais viagem É mais comida É mais comprar É mais isso É mais aquilo Elas querem Estão procurando E elas não param Elas estão tolas Elas não veem Que tem algo errado Não é possível Uma pessoa Está insaciável Desse jeito Não tem sossego Ai vamos sair Ai vamos fazer isso aqui Ai vamos fazer aquilo Ai vamos comprar isso aqui Ai eu vou aqui Ai compra Nem sabe mais o que comprou Come Sai para comer Nem está querendo mais A questão não é Ela está procurando Alguma coisa Para fazer Porque ela se perdeu O do principal E é onde ela pode fazer Muita bobagem Então lancei-me A grandes projetos O problema está no projeto? Não O problema é a motivação Por trás disso Construí casas E plantei vinhas para mim Fiz jardins e pomares E neles plantei Todo tipo de árvore frutífera Construí também reservatórios Para irrigar os meus bós Esverdejantes Se eu for passar um por um Isso aqui Você vai ver que são projetos Gigantescos Comprei escravos e escravas E tive escravos Que nasceram em minha casa Além disso Tive Também Mais bois e ovelhas Do que todos os que vieram Antes de mim em Jerusalém Ninguém teve mais bois E ovelhas do que eu Vai ouvindo Ajuntei para mim Prato e ouro Tesouros de reis E de províncias Servi-me de cantores E cantoras E tudo de Salomão Eu quero ver de melhor E também de um areia As delícias dos homens Gente Os homens sabem O sujeito Realmente Ele tem que ter perdido Toda a sabedoria Para ele querer Mais de uma mulher Para a vida dele Quanto mais mil Mil 700 mulheres E 300 concubinas Você vê que ele realmente Ele estava em surto Surtou Tornei-me mais famoso E poderoso Do que todos os que Viveram em Jerusalém Antes de mim Conservando comigo A minha sabedoria Você vê como Jesus falou Não se engane Não se deixe enganar O pior engano É o alfa engano Não me neguei Nada que os meus olhos Desejaram Não me recusei A dar prazer algum Ao meu coração Hedonismo 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 Na verdade Eu me alegrei Em todo o meu trabalho Bom É bom Sim Isso aqui até é justo Você conclui um projeto Você fica feliz De ter concluído Mas aí ele tinha que ir Para outro Essa foi a recompensa De todo o meu esforço Está certo? Contudo Todavia Depois de tudo isso Quando avaliei tudo O que as minhas mãos Haviam feito E o trabalho Que eu tanto Me esforçara Para realizar Percebi Percebi que tudo Foi inútil Foi correr Atrás do vento Eu fui Para o shopping E tal Gente eu comprei Eu comprei Eu comprei Aí quando eu cheguei em casa Eu vi que era tudo inútil Não gostar daquilo Não gostar daquilo Nem sei porque Que eu comprei isso aqui Eu nem sei porque Eu nem queria isso aqui Ai nem sei Saiu Para comer Não sei o que Chegou lá Não satisfez Aquilo não preencheu O lugar não preencheu Nada daquilo preencheu Mas a pessoa está procurando Por fim Ela fez Que fez Que fez Que fez Que fez É igual você encontra Eu que já atendi muita gente Gente fala pra mim Eu já namorei tanto Eu já viajei tanto Eu já me aventurei nisso Eu já fiz aquilo E olha como eu estou Infeliz Infeliz Dependente de medicamento Sem paz Sem vida Foi tudo inútil Tudo inútil Porque quando você Se afasta Da verdadeira sabedoria Você vai precisar De mais E de mais E de mais E de mais É tudo muito É extremo Tudo muito É onde você vê Pessoas comprometendo A família Ah não sei se eu quero mais Manter essa família Esse casamento Ah eu não quero mais isso aqui Ah não quero mais isso aqui Eu já tive atendimentos Do próprio casal No momento No melhor momento De ter aquele quartão Dois banheiros Um pra cada um Porque eu penso que isso tem que estar No projeto de conquista Todo casal Quando o senhor me prosperar Quarto com dois banheiros Entendeu? Aliás Eu vou mais Tem que ter dois quartos Encontra Aí você tem Porque um gosta de televisão Outro gosta de De assistir Não sei o que Eu por exemplo Eu tenho que ter O meu lugar Para eu estudar Para eu estar comprometida E encontra E encontra na hora certa E tem que ter banheiro Separado Quanto mais velho Você fica Mais cheio de mania Você vai ficar Eu te garanto Entendeu? Então assim Isso é justo É justo Ninguém briga assim Isso vai Meu bem Vai assistir o que você gosta Vai ver lá E deixa eu ver O que eu tenho que fazer aqui Entendeu? Isso vai para o seu banheiro Para o seu banheiro No celular Isso é maravilhoso Incrível Cheguem lá Quando você fizer Quarenta anos de casamento Você vai ter o seu Então Então É Da pessoa dizer assim Para mim Bispa Quando nós Casamos Que a gente Dividiu um ovo Uma cama de solteiro A gente não brigava Agora que nós Temos uma Cama King Dois banheiros E lugar Para tudo A gente Nem se conversa Só vive para brigar E Deus Fala Vamos voltar para lá Então Essa é a saída Não fez Bem para vocês A cama Está muito grande Vamos pegar uma De cara de solteiro Depois volta para ela Ou seja A verdade é Que A pessoa Ela vai Botando tanta coisa Na vida dela Tanta coisa E ela vai se tornando Egoísta E vai cedendo Ao hedonismo E ela vai Quebrando os princípios Ela vai comprometendo Tudo Que ela jamais Deveria Comprometer Tudo 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 Que ela jamais Deveria comprometer Ou seja Ou seja Ela tem Ela tem Muita coisa Agora Para olhar Para as coisas Que realmente Tem valor Você está vendo Como a gente Pode permitir Rapidamente Deixar A nossa sabedoria A nossa sabedoria Vai se corrompendo Você vai deixando Tudo Que realmente Tem importância E se agarrando A muitas coisas E vai comprometendo Aquilo que vai sustentar A sua vida Que vai manter Tudo Vai manter A bênção Que Deus te deu Sabedoria Percebi Depois de viver Tudo isso Não é para estar Mega Ultra Feliz Está tomando Rivotril Tomava Rivotril A noite Para dormir Vem vance De dia Para se manter Acordado Agitado Mais projeto Mais projeto Mais projeto Eu quero mais Alguma coisa Quero mais um cantor Quero mais Mais um jardim Eu quero Plantar mais Não, não Não tem boi suficiente Eu quero mais boi Gente Eu estou Eu tenho Oitocentas E não sei quantas Já mulheres Lá no Arém Reis Você já tem Oitocentas Não, mas eu quero Mais uma Eu Eu Gente Gente Eu vi No Instagram Lá no reino Tal Uma princesa Vai buscar Ela para mim Eu quero Mais essa Princesa Reis Você já está Com 999 Não, não, não Mas eu vi Mais uma Você não tem Noção Cara Eu vi Aquela Princesa É demais Eu quero Mais uma Chegou a mil E está E está dizendo Que tudo Está inútil Eu me lembro Eu não sei onde Que eu lembro De eu ler Que Para ele Passar Todas Teve mulher Que ele esteve Uma vez E podia levar Até 3 anos Sem repetir Uma esposa Uma concubina E está tudo Inútil A vida é inútil Óbvio que é Que vida vazia Salomão Bons tempos Aquele que você Dizia Eu sou um menino Senhor Eu não sei Como governar Eu não sei Como fazer Eu sou Um menino Senhor Me dirija Ah Salomão Você era Tão sábio Tão especial Mas agora Você precisa De mais ouro De mais mulher De mais uma compra De mais um evento Você precisa De mais alguma coisa Para tentar preencher O lugar Que só vai ser preenchido Com Deus Nunca Você vai ser pleno Se Deus não fosse Sua prioridade E a fome Ela só muda E agora Você precisa De mais De mais De mais De mais De mais E não tem fim Olhei eu Para todas as obras Que fizeram As minhas mãos Como também Para o trabalho Que eu Trabalhando Tinha feito Eis Que tudo Era vaidade Aflição De espírito Ele estava Com a alma Aflita E que proveito Nenhum havia Debaixo do sol Só aflição Porque todo dia Ele queria Uma coisa nova Uma coisa nova Porque Deus Já não era Sua prioridade E é por isso Que você vê Um mundo Desse jeito Vazio Correndo atrás Sempre mais Alguma coisa É a falta De Deus E aí A pessoa Abraça Ideologias Terríveis Faz Escolhas Terríveis Você vê Pessoas Trocando De relacionamento Como se troca De roupa Abandonando Os filhos Pessoas Fúteis Porque estão Correndo atrás De coisas Inúteis Uma vida Inútil Quem é sábio E tem entendimento Entre vocês Que o mostre Pelo seu Bom procedimento Mediante Obras Praticadas Com a humildade Que provém Da sabedoria Contudo Se vocês Abrigam No coração Inveja Amarga E ambição Egoísta Não se gloriem Disso Nem neguem A verdade Esse tipo De sabedoria Não vem Dos céus Mas é terrena Não é espiritual Mas é Demoníaca Pois onde Há inveja E ambição Egoísta Aí há Confusão E toda espécie De males Mas a sabedoria Que vem Do alto É antes De tudo Pura Depois Pacífica Amável Compreensiva Cheia De misericórdia E de bons E de bons frutos Imparcial E sincera O fruto Da justiça Semeia-se Em paz Os pacificadores Semeia-se Em paz Os pacificadores A sabedoria Se acha Entre os idosos A vida longa Traz Entendimento Isso é verdade Gente Deus é que tem Sabedoria E poder A ele Pertencem O conselho E o entendimento Cabelos brancos Trazem sabedoria Deveriam trazer Mas não Não é assim Tem gente Que só ficou velho Só envelheceu Só tem Cabelos brancos No mais É uma vida Escolhas tolas Comportamento Tolo A sabedoria Se acha Entre os idosos A vida longa Traz entendimento Ah o sujeito Viveu 80 90 anos E ele é inteligente Então não É Deus Deus é quem tem Sabedoria Quem é que falou isso Gente Está aqui no livro Mais antigo E poder A ele Pertencem O conselho E o entendimento Ou seja Se você Não Não abraça A sabedoria De Deus Para a sua vida Você vai viver Uma vida Inútil Vazia Sem avanços Infeliz Frustrada Não vai ser Tudo Que você Poderia ser Como homem Como mulher Como pai Como mãe No reino De Deus Não vai Entretanto Falamos De sabedoria Entre os que já Tem maturidade Mas não Da sabedoria Desta era E dos poderosos Desta terra Que estão sendo Reduzidos A nada Ao contrário Falamos Da sabedoria De Deus Do mistério Que estava Oculto Está falando De Jesus O qual Deus Preordenou Antes do Princípio Das eras Para a nossa Glória E aí Eu posso Falar E eu queria Ter tido Tempo Para falar Não vai dar Para eu ler Para você Mas A esses Quatro Jovens Deus Deu Sabedoria E inteligência Para conhecerem Todos os aspectos Da cultura E da ciência E Daniel Além disso Sabia interpretar Todo tipo De visões E sonhos No final Daniel Com os três Jovens Foram tratados Como Incomparáveis Não tinha Ninguém Por que? Onde começou Essa sabedoria? Onde Gente? Quando ele Chegou Na Babilônia E tomou A decisão De se Abster Das iguarias Do rei Do vinho Do rei Quando ele Tomou A decisão De cuidar Da vida Espiritual Dele Ele atraiu Para a vida Dele Uma inteligência Uma sabedoria E afetou Os jovens Ele se tornou O chefe Dos sábios Quando ele Interpretou Não só disse O sonho Do rei Porque o sonho Lembra No capítulo 2 De Daniel Ele ameaçou Matar todo mundo Deu a ordem Para matar Todos os magos Porque eles disseram Rei O que o senhor Quer É coisa Dos deuses E ele não Mora entre nós Porque o rei Disse Eu quero Que vocês Falem O sonho Que eu tive E interprete O sonho Não Isso é coisa Dos deuses Vou matar Todos vocês Então Sentenciou Todos a morte Daniel Se levanta Vai lá E pede Um prazo E vai orar A Deus E Deus Dá a ele O sonho E a interpretação Foi o único Que teve O sonho E a interpretação E salvou Todo mundo Dali ele já saiu Já na primeira No início Ali No final Do treinamento O Nabucodonosor Já não liberou Mais Daniel Que ficou lá Até O reinado De Ciro Ali ele já Colocou ele Como chefe Dos sábios E assim Você vai vendo Daniel Só Crescendo Em cada Império Reinado Você vê Naquele episódio De Belsazar Quando ele Profana Os utensílios Do templo A rainha Mãe Ele vê A mão O senhor Ele tem Aquela visão E ele treme Daquela mão Escrevendo Colocando aquela Inscrição Na parede E Ele grita Ele treme A rainha Mãe Entra E fala Para ele Ninguém conseguia Ler aquilo Ela fala Tem um homem Um homem Ela fala Leia lá Que você vai ver Tem um homem De inteligência Extraordinária O Daniel Conquistou As duas mãos Da sabedoria Daniel Daniel teve Vida longa Ele viveu Muito E teve Riquezas E honra Você vê Este homem Sendo honrado Em todos Os impérios E todo Mundo Falava Dele Todo Mundo Falava Dele Ele Não Permitiu Que a Sabedoria Dele Fosse Corrompida Ele não Se vendeu Aos Prazeres Ele teve Riqueza E ele Não Se vendeu Ele teve Honra E ele Não Se vendeu Ele teve Vida longa E você vê Ele ficando Mais sábio Mais sábio Mais sábio Mais sábio Ele teve As duas mãos Na direita Vida longa Na esquerda Riquezas E honra E você vê Ele Ano Após ano Ali Contínuo Crescendo Em sabedoria O senhor Está nos chamando Para esse nível Mais alto O Salomão Foi fazer Experiência Ele já fez Por nós Você não Precisa ir lá Dar tudo A sua carne E não se negar Nada Para ver Onde é Que isso Vai dar O Salomão Já fez Isso E está Contando Para você Não valeu A pena Salomão Deixou Como mensagem No livro De Eclesiastes Para mim E para você Agora que eu já Experimentei Tudo Analisei Tudo Vi tudo Eu vou dizer Para você O que que presta Nessa vida O que que funciona Tema Deus Você não Precisa ir lá Imitar O Salomão Para ver onde é Que dá Ele já fez Isso por todos Nós E ficou Registrado Detalhe a detalhe Para ensinar A mim A você Ei Não seja Tolo Isso aqui Não vai dar certo Não faça Essa bobagem Isso aqui Não vai dar certo A sabedoria Torna o sábio Mais poderoso Que uma cidade Guardada Por dez Valentes Então Disse eu Melhor é a sabedoria Do que a força A sabedoria Melhor do que As armas De guerra Sabedoria Começa Temendo a Deus E ela tem Duas mãos Se você Buscar a sabedoria De Deus Você vai ter Vida longa E você vai ter Riquezas E honra Para de perseguir Coisas inúteis E vãs Persiga A coisa certa E você vai ter O resultado Certo Vamos nos colocar Em pé Maravilhoso 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 Louvado Seja Deus Com o seu Propósito Nós porém Pregamos Cristo Crucificado O qual De fato É escândalo Para os judeus E loucura Para os gentios Mas Para os que foram Chamados Tanto judeus Como gregos Cristo É o poder De Deus E a sabedoria De Deus Porque a loucura De Deus É mais sábia Que a sabedoria Humana A fraqueza De Deus É mais forte Que a força Do homem Irmãos Pensem no que Vocês eram Vocês eram Quando foram Chamados Poucos eram Sábios Segundo os padrões Humanos Poucos eram Poderosos Poucos eram De nobre Nascimento Mas Deus Escolheu O que para o mundo É loucura Não queira Se parecer Com esse mundo Se encontre Em Jesus Porque ele escolhe As coisas loucas Do mundo Para envergonhar Os sábios E escolheu O que para o mundo É fraqueza Para envergonhar O que é forte Ele escolheu O que para o mundo É insignificante Desprezado E o que nada é Para reduzir A nada O que é Isto é incrível Meu Deus Se as pessoas Meditassem Escrituras como essa Você acha Que uma pessoa Ia viver por aí Sem identidade Querendo se parecer Com esse mundo Querendo ser grande Aos olhos Desse mundo Sendo que na verdade Deus está buscando Aquilo que é loucura Para o mundo Aquilo que é fraco Para o mundo Aquilo que é insignificante Para o mundo Para mostrar A sua força Você se sente Significante Você se sente Fraco Você se sente Você olha Para você E você acha Que não Você não é Essa pessoa Capaz Se você Depender de Deus E se jogar Em Deus Deus transforma Você nessa loucura Aquilo que é loucura Para o mundo Para envergonhar Os sábios Aquilo que é fraco Aos olhos do mundo Para envergonhar O que é forte Aquilo que é insignificante Aos olhos do mundo E desprezado O que é nada Para reduzir a nada O que é Deus usa O que o mundo trata De nada De insignificante Para reduzir a nada Aquilo que é Os olhos do mundo Meu Deus Para ficar evidente Que é Ele Para ficar evidente Que é Deus Na nossa vida Porque as pessoas Ficam confusas Mas peraí Essa pessoa É o Davi Mas peraí Esse aí Venceu esse gigante Peraí Como assim? Ele pega o que é nada Para reduzir a nada O que é Ou seja Ele usa O que todo mundo Acha Trata como nada Para reduzir a nada Aquilo que todo mundo Acha que é muito Meu Deus Quando você mergulha Nas escrituras E você encontra A sua identidade No Senhor Você para de viver Como todo mundo Está vivendo Você se coloca Onde você deve estar Você tranquiliza Você sossega E para de se comparar E para de esperar Dos outros E passa a esperar De Deus Como isso é sábio Seja sábio Aos olhos de Deus E não aos olhos Desse mundo Porque a verdade É que Deus Quer confundir Esse mundo Usando aquilo Que é loucura Aos olhos do mundo Você vê que O Evangelho Ele nos constrange A um nível De humildade De humilhação É por isso Que muita gente Não quer o que Eu vou Eu vou Me colocar Nesse nível De dependência Onde Todo mundo Vai olhar Para mim É essa A arma Secreta De Deus É essa Pois é Foi o escravo Exilado Que se tornou A maior autoridade A maior autoridade Naqueles impérios Daniel E José Olha para José Quem Quem iria imaginar Que o escravo Presidiário Seria a pessoa Capaz de interpretar Os sonhos Que o exilado Seria o cara Capaz de interpretar Os sonhos Que o pastorzinho De ovelhas Seria O guerreiro Capaz de vencer O filisteu Incircunciso Golias Eles não aceitaram Jesus O que? Nasceu Numa manjedoura Num estábulo Foi colocado Numa manjedoura Viveu em Nazaré Pode vir Alguma coisa Boa de Nazaré Você vê que Nós precisamos Mudar O conceito De Deus É totalmente Diferente A visão Que o Espírito Nos dá É totalmente Diferente Da que o mundo Dá E enquanto Nós não nos livrarmos Desses paradigmas Dessa mentalidade Que nos escraviza E não nos liberta Onde nós Ainda somos Muito inseguros Dependentes Da imagem Da aprovação Dos outros E agimos Como tolos E não nos envolvemos Com aquilo Que realmente Funciona Você vê que por pouco Tem gente Se perdendo Fale com Deus Peça pro Senhor Sabedoria Diga pra Ele Fala a verdade Sabe Porque Deus Porque Deus sabe O que acontece No nosso coração Fala a verdade Conversa com o Senhor Fala a verdade Senhor Senhor Eu estou entendendo Que me falta Sabedoria Que me falta Visão Que eu não tenho Conduzido a minha vida De forma Sábia Com inteligência Eu ainda Estou preso A muitas coisas Senhor Você pode falar Com Deus Com sinceridade Abrir seu coração Para o Senhor E dizer Senhor Eu quero mudar Hoje Eu quero a ajuda Do Senhor Eu não quero mais Viver assim Eu estou vendo Coisas aqui Hoje na minha vida Eu quero a sabedoria Do alto Para a minha vida Eu quero a sabedoria Do alto Senhor O Senhor É a sabedoria De Deus Jesus Eu quero sair Desse lugar Raso Pequeno Eu quero ir Para um nível Mais alto Levante-se Se alinhe Com Deus Nós começamos Esse culto Falando de chaves De não tomar decisões Forçado pelas circunstâncias A sabedoria É uma chave Que abre portas Todas as portas Que todo mundo sonha Longevidade Riquezas Honra Uma vida de paz Uma vida bem construída Levanta Queima o meu coração Abre os meus olhos Pra que eu possa ver Com o amor que tens por mim Te amo Eu quero ser igual a ti Tudo o que sou É pra teu louvor Pois contigo Vou viver Pra sempre Oh Senhor Limpa o meu coração Abre os meus olhos Pra que eu possa ver Com o amor que tens por mim Com o amor que tens por mim Eu te amo Senhor Eu quero ser igual a ti Eu quero ser igual a ti Tudo o que sou É pra teu louvor Pois contigo vou viver Pra ser Oh Espírito Santo Nós estamos reunidos na tua casa Com o nosso coração aberto ao crescimento Não há crescimento sem sabedoria Senhor E o Senhor nos chama pra um lugar mais alto É o que eu tenho visto dia após dia É o Senhor dizendo pra nós Vamos Sobe pra cá Você não pode mais viver nesse lugar pequeno Onde as pressões Determinam as suas decisões Seus sentimentos Circunstâncias Determinam o rumo da sua vida Onde você ainda é forçado Você permite que circunstâncias Te levem A tomar decisões Que forcem você Que mandem você O Senhor está nos chamando pra esse lugar de sabedoria Eu oro por sabedoria E sabedoria é uma pessoa É o Senhor Quando o teu povo te abraça, Senhor Crê no Senhor Se submete ao Senhor Passa a viver uma vida De paz Segura Eu vejo pessoas sem paz hoje Inseguras Vazias Porque Todas as vezes que tiveram oportunidade De tomar decisões Com base na sabedoria Que começa temendo o Senhor Agiram na carne Na precipitação Pessoas que gemem Com estado financeiro ruim Porque não foram sábias Pessoas que gemem Com uma família arruinada Porque não foram sábias Perderam suas famílias Seus casamentos Perderam seus filhos Para o mundo Porque não foram sábias Perderam o chamado Para a vida Pessoas que perderam A saúde Porque quando tiveram A oportunidade De serem sábias E cuidarem Da saúde Caminharam com um estilo De vida Mantendo um estilo De vida tolo Baseado nos excessos Pessoas que tomaram Decisões pelo estômago No calor Das emoções Num momento De grande emotividade Num impulso emocional Definiram a vida Por um momento Não buscaram saber O que o Senhor estava Dizendo Qual a palavra Para aquele momento Não buscaram Sabedoria Para saber o tempo Em que estavam Qual é a sua vontade A verdade É que nós Vamos encontrar Na sua palavra Uma direção Muito clara Busquem compreender Qual é a vontade Do Senhor Para a sua vida E quando nós Tememos o Senhor O temor Nos leva A estar no centro Da sua vontade É a falta De temor Que mantém Pessoas fora Da sua vontade É a falta De temor Que mantém Pessoas Num estilo De vida tolo É a falta De temor Sabedoria Começa Com temor É o Senhor Eu creio Que esse tem sido O grande problema Dentro das igrejas E eu oro Para que o Senhor Tenha misericórdia De nós E que hoje Esse entendimento Domine Os corações Uma mente Sábia Um coração Sábia Palavras Sábias Um ouvido Sábio Atitudes Sábias Decisões Sábias Quando tememos O Senhor Agimos com sabedoria Na vida Agimos com sabedoria No casamento Agimos com sabedoria Na criação dos filhos Agimos com sabedoria Nos negócios Lidamos com sabedoria Com dinheiro Agimos com sabedoria Dos nossos relacionamentos É a sabedoria É a sabedoria Para sempre Quantas pessoas Que o reino Teria sido Estabelecido A promessa Estava lá A porta Estava escancarada Mas a falta De temor Foi a chave Que fechou Aquela porta O coração De Davi Disposto Sempre a te obedecer Foi a chave Para abrir Aquela porta Para ele Ah Senhor Tanto é Que está escrito Eu dou a chave De Davi Para abrir E fechar A chave De Davi Quem recebe A chave De Davi Pode abrir E fechar É uma Chave Que abre E fecha Que poder Que poder Que poder Senhor Quanto poder Quantos Que tem Se privado Desse poder Meu Deus Porque Simplesmente Ao invés De ir Pela fé E o temor É prova De fé Que revela Sabedoria Tem ido No impulso Alguns Pela religiosidade Por suas Crenças Por suas Emoções E aí Não pensam E falam E desabafam E se precipitam Falta governo Mas a sabedoria Nos leva A nos autoliderar A nos autogovernar A sabedoria Nos leva A fazer escolhas Alinhadas A sua vontade Pessoas Entra com poder Entra com poder Toma os corações Descortina Põe luz Nas trevas Tira as vendas Tira o agravo Dos ouvidos Da visão Da clareza Da entendimento Que ela consiga ver Para a vida dela As atitudes Tolas Que ela já tomou Ao longo da vida E onde Essas atitudes Levaram ela O resultado Dessas atitudes Senhor Eu oro Para que hoje Ela decida Abraçar A sabedoria Que ela decida Tomar decisões Com sabedoria Pensar Porque sabedoria Começa aqui Numa forma De pensar De ver a vida Ou seja Quando a palavra Entra E a mente A porta Do coração Desce ao coração E nós guardamos No nosso coração Se ela guardar Essa palavra No coração dela E tomar decisões Com base Nas direções Que ela está recebendo Aqui A vida dela Será construída Na rocha E nunca mais Será a mesma Ela não vai ser A mesma pessoa Em área nenhuma Da vida dela Se ela colocar A sabedoria Em andamento Ela nunca mais Será a mesma Nunca mais Em área Nenhuma Tudo Começa a mudar A partir de hoje O Senhor Não nos chamou Para uma religião Senhor Chegou a hora De algumas pessoas Pararem De oferecer Seu sacrifício Em Gibeon E ir Para Jerusalém E adorar O Senhor Diante da arca Chegou a hora De nós Pedirmos Aquilo que realmente Precisamos Alguns Alguns Acham Que O problema É a falta De Isso ou daquilo É a falta Do dinheiro A falta De um relacionamento E o Senhor Está dizendo Não O seu problema É a falta De sabedoria Porque se você Tiver sabedoria Ela vai A sabedoria Tem duas mãos Ela vai te dar Ela vai trazer Para você Tudo que você Precisa Senhor Ai Espírito Santo Dá discernimento Dá entendimento Que isso Entre De uma maneira Que nada Mais Possa arrancar Dela Tem misericórdia Senhor Senhor Eu consagro O teu povo Para esse novo Tempo Eu consagro Esses propósitos Esses projetos E eu tomo Posse Junto com o teu Povo De sabedoria Para conduzir A vida Para dar Condições Ao Senhor De se manifestar Porque o Senhor Quer se manifestar A promessa Está aí Para todos nós O livro De Josué É um livro De conquistas É tempo De avanço De conquistas A despeito De tudo Mas o problema É que a nossa Falta de sabedoria Tem nos privado De viver Esses resultados E eu oro Então Para que essa Pessoa Abrace A sabedoria Que começa Com o temor Que é o essencial Para a nossa vida Porque se nós Conduzirmos A nossa vida Falarmos Lidarmos Com sabedoria Nós só vamos Avançar Se ela estiver Decidindo a vida Dela agora Com base Na sabedoria Que ela vai Conduzir o casamento Dela com sabedoria Ela vai Conduzir a casa Dela com sabedoria Que começa Temendo o Senhor Tudo vai Funcionar O que não Está funcionando É porque Falta sabedoria Mas a sabedoria Atrai Tudo que nós Precisamos Eu tomo posse Senhor Dessa clareza Desse entendimento Que hoje Pessoas Estejam Rompendo E indo Para um nível Muito alto Que nenhuma Pessoa Saia daqui Da mesma forma Estando No mesmo lugar Que esse Sexto Jejum Fique Marcado Na vida Dela Como um dia De mudanças Um divisor De águas Onde ela Entendeu Coisas Ela viu Coisas E ela Mudou Em nome De Jesus Eu Abençoo Mais uma Vez Eu abençoo O teu povo Com esse dom Com essa sabedoria Com essa clareza Com esse Entendimento E E consequentemente Com essas mudanças Obrigado Por tudo Continue Falando Tocando Abençoa Todo o nosso Dia Mais uma Vez Eu te peço Que possamos Que possamos Findar Esse dia Com um grande Crescimento Avanços E progresso Para todos Nós Que seja Uma explosão De entendimento Na vida De todos Que isso Aconteça Obrigada Obrigada Meu Deus Amém 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 O evangelho De Jesus Cristo É a boa Notícia Jesus Tomou Nosso lugar Pela punição Do pecado Para que pudéssemos Entrar Em seu lugar De vida eterna Eu Convido você Agora A se voltar Para o Senhor Em seu coração E dizer Eu Recebo Como Meu Senhor E Salvador Eu Entrego Tudo Nas suas Mãos Eu Deixo Todas as Paz Da minha Vida Que não O honram E passo A viver A partir De hoje Intencionalmente Para Servi-lo Honra-lo E celebrá-lo Como meu Senhor E salvador Jesus Jesus é a porta De salvação É o caminho A verdade É a vida Ele é o pão Da vida E ele te ama O que eu O que eu O que eu E o